Cirurgia pediátrica em São Gonçalo é referência na região metropolitana. A unidade é responsável pela realização de cirurgias pediátricas eletivas pelo Sistema Único de Saúde e atualmente é referência na região metropolitana 2, que compreende sete municípios próximos. Melhorar o atendimento e o número de cirurgia nas crianças figura entre as determinações do prefeito. Por ano, o Centro Cirúrgico registra média de 500 cirurgias infantis. O próximo passo é a maratona de cirurgias pediátricas, fazer em média 8 em cada segunda-feira.